Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Liverpool vence Nottingham Forest e vai às semifinais da Copa da Inglaterra. Após vencer com dificuldades neste domingo, o Nottingham Forest por 1 a 0, o Liverpool enfrentará nas semifinais da Copa da Inglaterra o Manchester City, que eliminou o Southampton, enquanto o Crystal Palace, que bateu o Everton, encara o Chelsea. Após eliminar Arsenal e Leicester, o Nottingham Forest, da segunda divisão do campeonato inglês, deu trabalho para o Liverpool, que só conseguiu o gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo, com Diogo Jota. Foi um jogo duro, são uma grande equipe e jogaram com muita intensidade. Eles lutaram muito, mas creio que no final merecemos a vitória, disse Jota depois da partida. Mais cedo, o Manchester City venceu o Southampton por 4 a 1, assim como o Crystal Palace, que goleou o Everton por 4 a 0. Menos dominante do que de costume nos últimos jogos, o City sacramentou a vaga nas semifinais no segundo tempo da partida. Ryan Sterling abriu o placar para os Citizens, aos 12 minutos da primeira etapa. Antes do intervalo, o Southampton conseguiu o empate com um gol contra do zagueiro Aymeric Laporte. No segundo tempo, Kevin De Bruyne devolveu a vantagem no placar ao City, marcando de pênalti aos sete minutos. Aos 30, Phil Foden ampliou e, três minutos depois, Riyad Mahrez fechou a goleada dos Citizens. Não foi uma vitória fácil. São um adversário muito duro e sabemos disso. Cada jogo é uma final. Podemos continuar lutando pela Copa da Inglaterra, disse após a partida o treinador do City, Pep Guardiola. O segundo tempo foi muito melhor. Mostramos mais personalidade, acrescentou Guardiola. No outro duelo do dia pelas quartas da Copa da Inglaterra, o Crystal Palace bateu com facilidade o Everton por 4 a 0, com gols de Mark Gué, Wilfried Zahra, Jean-Philippe Mateta e Will Hughes. Além dos três classificados de hoje, o Chelsea garantiu vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra, ao derrotar ontem o Middlesbrough por 2 a 0. AP, MCD, Dan, Doutor. CB Saiba Mais Mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua, afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.